Gente, tá falando de um livro secreto, de nada aqui, deixou uma cenourinha feliz, o Cora tá comendo aqui, a mulher tá falando, a pessoa que eu peguei, ela é especial e tá lá rolando, olha aí, quero ver o que que nós ganhamos, hein, eu também, peguei um pouquinho, a gente vai lá, de tudo, os partes, 4 mil secretos dos outros, olha gente, já vi de tudo, família, mas é massa, né, é massa, olha lá, vou por aí, vamos cobrar direitos de imagem, pô gente, eu tô cheia demais, eu pedi uma sobremesa só pra fechar a tampa, olha o tamanho da sobremesa, era só pra fechar a tampa, mas, então, se tiver um problema, chama nós, beleza, vou te chamar, viu, Guindarte, aqui no dispenso, é gente, sobremesa rolando, e o amigo secreto também, viu, ababado, viu, nós, até agora não, nós, até agora, nada de presente, meus amigos secretos, eu nunca ganho presente bom, eu vou botar o celular no ouvido, fingir que eu tô em ligação pra vocês verem, peraí, perdi as palmas, na melhor parte, eu... E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau Não me engana mais, velho. Não adianta. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Me ama.